Música 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 Wilson das Neves e Claudio Jorge Se me chamar, boa sorte, de ambos, né? 3 e 14 no Rio E agora é hora do Conversa de Bamba E a convidada especial, né? A Liz Rosa, cantora potiguar, canta demais 3 e 14 Música 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 Alô galera, aqui é Thiago Alves Beleza, obrigado pela companhia Exatas e biológicas nunca foram a minha praia E eu acho que Deus foi realmente me guiando Naturalmente, por gostar também dessa área de humanas Eu acabei entrando na área de comunicação Eu iniciei a faculdade com o intuito de ingressar na habilitação de jornalismo E vinculava muita profissão de jornalismo com a questão de voar E tinha um pouco de receio, até hoje tem uma certa paura de avião E por conta disso, eu fui fazer publicidade Quando eu cheguei no quarto período que eu iria iniciar jornalismo Eu mudei pra publicidade E segui a faculdade, me formei em publicidade E depois, até por influência do meu pai Que é um apaixonado principalmente pelo rádio Ele fez com que eu me tornasse um apaixonado também pelo rádio E aí por conta disso, meu pai sempre me incentivava A seguir a carreira também de jornalista Depois que eu tinha terminado, tinha concluído a faculdade de publicidade Eu segui na faculdade de jornalismo e foi sensacional pra mim Porque foi ali que eu me encontrei E foi onde eu consegui usar o jornalismo também como diversão, como hobby Até que eu concluí a faculdade de jornalismo E eu tive o prazer, tive o privilégio, a honra de ter sido aluno do nosso querido Rogério Serqueira Na Universidade Castelo Branco No sexto período eu consegui um estágio Na Rádio MEC Onde eu permaneço até hoje, lá se vão oito anos Eu vou pra você aqui no Armazém Cultural com a Liz Rosa, cantora potiguar Agora 13h18 e os fatos que marcaram o dia 26 de maio na história Tá na história Com Felipe Angel, boa tarde Felipe E aí Tiago, tudo jóia? Já fez a sua fezinha na Mega Sena? Será que tá acumulado o prêmio ou não? Eu confesso que eu não dou tanta sorte em jogo e não tenho hábito também de jogar Eu jogava quando na infância, rouba montinho Só isso que eu ganhava, né? Eu acho que o dia que eu for fazer uma fezinha Eu vou ganhar porque eu nunca postei nada De repente eu consigo essa sorte, Felipe Eu também não dou muita sorte nesse negócio não Mas a gente tem que reverenciar o dia 26 de maio por causa disso Porque hoje é o dia do revendedor lotérico Hoje é também o dia, isso é muito importante O dia nacional do combate ao glaucoma Que é uma doença degenerativa da visão Que aos poucos vai tirando a visão Bom, meu início profissional no jornalismo Foi na verdade em assessorias de comunicação Primeiro num grande hotel e depois em uma outra empresa Que hoje é o sindicato da habitação aqui no Rio de Janeiro E um diretor dessa empresa veio dar uma entrevista Na Rádio MEC e veio participar de um debate E eu trabalhava na comunicação interna Eu tinha que, na verdade, fazer uma matéria Para essa empresa Para falar da participação desse diretor E aí eu tive que coletar essas informações E em meio disso eu estava no aquário Aquário é onde ficou o operador de áudio E o operador de áudio naquela ocasião Eu estava batendo papo, um grande papo Com outro operador de áudio naquela época E eu não consegui me concentrar E eu falei, ah sabe de uma coisa Eu não vou mais prestar atenção nessa entrevista não O meu sonho é trabalhar em rádio E foi o que eu fiz E comecei a atuar no ano de 2006 Como estagiário de um programa cultural e jornalístico também Na Rádio MEC AM Até que eu me formei na faculdade E felizmente fui contratado como produtor da Rádio MEC AM E aí depois de passar pelo jornalismo da Rádio MEC Depois de atuar também na produção da emissora Eu fui convidado de me tornar o âncora O comunicador do Almanac Carioca Eu já conhecia o programa Por ter sido o produtor dele Eu já tinha tudo na memória Bom, a minha ligação com o Carnaval do Rio de Janeiro É muito interessante, vem de casa Porque muita gente sabe Que eu sou filho do intérprete Paulinho Mocidade Paulinho Mocidade Sou certo suspeito pra falar Grande cantor, né Campeoníssimo do Carnaval com a Mocidade Muito bem, 3h29 no Rio Carnaval 2015 Aí você me pergunta, é Carnaval 2015? Hoje dia 26 de maio apenas? Nada disso, as escolas já estão se preparando Aí já abrindo os cofres Pra contratar e reforçar as suas equipes, não é verdade? Pro Carnaval do ano que vem E a Mocidade também está engajada nessa história Vadeco é o porta-voz oficial da Verde e Branco de Padre Miguel Vadeco, boa tarde, amigo Boa tarde, boa tarde, nossos queridos ouvintes da MEC Isso aí, rapaz Olha, a casa já foi dada pro Carnaval Carnavalesco novo, Paulo Barros A casa já está arrumada A casa já está arrumada Quem tinha contratado já contratou Bom, neste ano de 2014 A Rádio MEC resolveu mudar, modificar um pouco a grade E surgiu o programa Armazém Cultural Que entrou no lugar do Almanac Carioca Que eu fazia E eu tive também esse privilégio Essa honra de ser também O comandante, né? O comunicador Oi, meu nome é Marina Brás Produtora aqui do programa Armazém Cultural Eu fiz rádio e TV, sou de São Paulo Trabalho há mais ou menos um ano aqui na EBC Gosto muito do que eu faço Escolhi ser produtora por vontade Por gostar de fazer Não por dinheiro, nada E amo o que eu faço Nunca pensei em ser outra coisa A não ser radialista Olá, eu sou Felipe Rangel E sou locutor aqui da Rádio MEC AM Participo do programa Armazém Cultural Junto com Thiago Alves E sou aqui um locutor da empresa Brasil de Comunicação Com muito orgulho Bom, o meu trabalho é fazer principalmente noticiário Aqui da Rádio MEC AM O MEC Notícias E também de vez em quando participo fazendo chamadas para programas De vez em quando a TV Brasil me chama para fazer chamadas também E é um trabalho muito gratificante Eu espero que a gente continue nessa mesma toada Quatro horas Manifestação de professores marca a saída da Seleção Brasileira do Rio MEC Notícias A Ordem dos Advogados do Brasil do Rio promove hoje às seis da tarde um ato público contra a demora para a implementação da reforma política prometida após as manifestações de junho do ano passado O Rio permanece com o céu parcialmente encoberto Agora aqui no centro a temperatura é de vinte e oito graus A umidade relativa do ar está em cinquenta e oito por cento Nova geração do samba chegando com força total E já se fez realmente presente nesse cenário artístico E nesse cenário principalmente do samba de meio de ano do Rio e também do Brasil Olha quem está na área em João Martins Opa, beleza Tiagão Tudo bem? Satisfação conversar contigo mais uma vez Mais uma vez Obrigado pelo convite mais uma vez Mais uma tarde maravilhosa ao seu lado nos estúdios da Rádio MEC Você falou assim para ela Pacifica o meu coração porque ele ainda é vagabundo Pô, deixa isso pra lá meu pai, por favor Sábado só para o ouvinte já colocar na agenda já e se esquematizar, se organizar Todo sábado no Renascença, não é isso João? Isso, todo sábado a gente tem uma roda de samba lá chamada Encontro de Bambas Que é com a Esquadrilha da Fumaça Eu e o Renato Milagres, que é o subinho do Zeca Pagodinho Já estamos lá há oito anos Todo sábado, faça chuva, faça sol, estamos lá Quem quiser se comunicar contigo dá para comprar também o CD? É, eu estou fazendo um esquema de internet que está funcionando muito bem cara Porque o disco, nós somos marginais né velho, da cultura né Então quer dizer, o disco custa 10 reais, nenhum disco custa 10 reais, nenhuma loja Só aquele que está lá desde 1995 lá, que ninguém comprou, que eles botam na promoção Mas o nosso disco não, é um disco todo autoral Eu estou na área com o Valdir Luiz Depois de uma goleada em cima do São Paulo, 5 a 2, 1 a 0 até que foi goleada né É, mas aquele jogo Thiago, foi um jogo atípico Você analisa o jogo, foi um jogo de duas equipes que saem para o jogo Então, qualquer um podia ter vencido E o Rogério Ceni colaborou, o Rogério Ceni fala mais do que joga Então ele colaborou, falhou em 3 gols do Fluminense Mas o Fluminense foi competente, ganhou bem o jogo, enfrentou um grande adversário que é o São Paulo Mas não jogou muito bem contra o Bahia Os testes realizados para receber o público com necessidades especiais Como, por exemplo, as entradas de torcedores deficientes, grávidas e mulheres com crianças de colo, Thiago Tá certo, muito obrigado, Glaucus Arruda, pelas informações, 4 horas e 52 minutos Meu nome é Raquel Júnia, eu sou jornalista aqui da empresa Brasil de Comunicação Estou nas rádios EBC, estou na EBC há cerca, quase dois anos, mais ou menos um ano e sete meses E estou aqui agora, neste momento, fazendo a edição do MEC Notícias Que é um noticiário que nós temos na Rádio MEC AM e na Rádio MEC FM, de hora em hora Trazendo notícias internacionais, nacionais e também locais aqui do Rio A profissão de jornalista hoje é muito complexa, muito difícil A gente entra na faculdade com vários objetivos, com vários sonhos E, na verdade, o mercado é muito restrito E a gente lida com uma situação também de uma sobrecarga de trabalho, de exploração Então, eu acho que cada um tem que buscar, tentar buscar como sobreviver, né E fazer o seu trabalho, fazer o que gosta A EBC é muito recente, eu vim pra cá, passei no concurso, mas vim por opção mesmo Por apostar nesse fortalecimento da comunicação pública Acho que a gente tem uma caminhada imensa aí A gente precisa, inclusive, das universidades também, né Pra pensar, pra discutir qual é o objetivo dessa comunicação pública Sou a favor, eu acho que a gente precisa, assim, ter o diploma, né Inclusive, faço parte também da diretoria do sindicato dos jornalistas profissionais do município do Rio Essa é uma defesa nossa É preciso ter um diploma, é preciso ter a profissão regulamentada Mas não é só isso, né É preciso que os patrões cumpram a legislação trabalhista O que, hoje em dia, é muito raro Interessante que um professor meu, uma vez, me contou que alguns alunos chegavam e perguntavam Não perguntavam como é que segurava o microfone Mas como se segurava o microfone da Rede Globo Então, assim, né Realmente, a gente precisa repensar muito essa formação Pra que ela seja uma formação mais abrangente, mais crítica Então, eu acho que a discussão do diploma Ela é muito importante e está atrelada à discussão da formação também Não pode vir sozinha E assim está sendo O programa estreou no dia 19 de maio A repercussão, graças a Deus, tem sido a melhor possível Em www.radios.ebc.com.br Radios.ebc.com.br E também você pode interagir conosco pelas redes sociais Facebook e Twitter E essa vai pra você Não desista dos seus sonhos Você pode Você consegue Se lance O jornalismo está aí Bata no peito Diga que você é jornalista Abraço seu diploma Sucesso pra você Beleza pura Bom, vamos encerrando, portanto, o programa de hoje Na mesa de áudio, Márcio Freitas A produção aqui é da Marina Braz Na reportagem Temos a editoria da nossa querida Raquel Júnior Nana Poça também Com o jornalismo Assim como o Glauco Zarruda E a coordenação geral da MEC AM É de Iliar Avelar Música 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 Legenda Adriana Zanotto